Orelha 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 Amém. 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 Eu conheci ele através de e-mails E essa é a beleza dessa música Nós nunca nos jogamos juntos Nós nos comunicamos através de e-mails E aí no estúdio, nós nos jogamos juntos E isso funciona É realmente um grande miracle de essa música Quando você joga com um bom músico E todo mundo aqui foi realmente incrível E nós fizemos uma música Que eu acho que é muito especial É uma composição especial E eu só espero que Que você possa ouvir toda a sua vida E ser feliz com isso Mas eu estou muito feliz com isso Eu acho que é um bom tempo Muito bom e obrigado a todos E aí 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 E aí